Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 20 de outubro de 2020. Estamos trabalhando aqui com o último vídeo da disciplina de redes de computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para internet e UTFPR Campus Guarapuava Paraná. Bom, neste vídeo nós prosseguimos aqui com a configuração de firewalls. Já fizemos aí nos vídeos anteriores lista branca, lista negra, mas até então trabalhamos com filtros. E no último vídeo a gente fez aí uma configuração stateful, na verdade foi um vídeo mais para explicar como funciona o firewall stateful. E nesse vídeo agora um complemento aí para a gente ver como o firewall stateful é mais fácil de configurar e facilita aí bastante o trabalho da gente, inclusive ele tem um desempenho melhor aí do que simplesmente utilizar um firewall baseado em filtros. Muitos autores aí não consideram filtro como firewall, apenas um filtro de pacotes ou lista de controle de acesso. Mas aqui o IPTables é considerado um firewall, então a nossa intenção aqui era chegar até esse vídeo. E explicar aqui, compreender como funciona o firewall no modo stateful, que é o modo ideal da gente trabalhar aí em ambiente de rede. Eu tenho uma topologia aqui, carreguei o domínio tfpr.edu.br só para ilustrar. Tenho o endereço IP 201.1 para LAN, 201.2 para DMZ. Aqui eu tenho já os notebook, desktop esperando para eu trabalhar. Firewall, o roteador aqui atrás já está configurado, não precisamos mexer com o roteador. E aqui temos DNS, web e e-mail, ok? O que nós vamos fazer agora? Como nós temos o firewall, neste caso aqui o firewall para fazer uma lista branca, vamos ver quais são as regras configuradas neste firewall. Nenhuma regra. Qual que é o nosso objetivo neste vídeo? Nós vamos fazer uma lista branca com firewall stateful e vamos permitir os serviços essenciais da nossa rede. Tanto que nós temos aqui apenas três servidores rodando, que é o DNS, web e-mail. Os outros servidores eu não ativei ali só para facilitar a nossa configuração. E com esses três servidores aí eu vou liberar os serviços básicos, que é resolver domínio, acessar uma página web e enviar e receber e-mails, ok? Já é o suficiente aí para a gente compreender como funciona o nosso firewall stateful. Então, voltando aqui ao nosso firewall, não temos nenhuma regra, vamos começar mudando o policy padrão. IP tables menos P forward. Vamos mudar de accept. Vamos modificar para drop, para ele apagar todos os pacotes. Então, se eu fizer aqui o IP tables menos L menos N menos V, eu consigo verificar que o policy padrão agora é drop. Ele vai apagar todos os pacotes. Já posso ver isso aqui num ping, olha só. Vamos mandar um ping para o DNS. .10.20... .2.10, perdão. Já não pinga o servidor DNS. Vamos ver o IP aqui do servidor web, 200.201.2.25. Então, ping para 200.201.2.25. Vejam que o ping não está funcionando. Para liberar o ping, uma regra apenas IP tables menos A. Ah, eu esqueci de uma coisa. Não podemos esquecer da primeira regra, que é a que permite ali os pacotes relacionados e estabelecidos com a tabela de estados do firewall. Então, IP tables menos E forward, menos P todos os protocolos, menos M, state, menos menos state, established e related, ou seja, os relacionados também. Menos J, accept. Vamos conferir se essa é a primeira regra, apareceu, ok. Agora sim, agora vamos liberar o ping. Para liberar o ping, IP tables menos A forward, menos P ICMP, menos menos ICMP type. O echo request é o type 8. Menos M, state, menos state new. Qualquer servidor para qualquer máquina, então qualquer origem para qualquer destino, é permitido passar pelo firewall, menos J, accept. A hora que eu der um enter aqui, vocês vão ver que o notebook e o desktop já conseguem pingar os seus servidores. Uma coisa interessante que eu posso verificar aqui, olha, na regra, vocês vão ver que passaram apenas dois pacotes aqui na regra em si, aqui a gente configurou por último. Todos os outros pacotes estão passando pela primeira regra. Isso mostra que o firewall, ele é stateful, ele tem um desempenho melhor que o firewall filtros, porque ele precisaria passar por todas as regras, até chegar àquela regra que ele precisa dar o match e aceitar aquele pacote que está passando. Aqui não, aqui ele sempre bate na primeira regra, uma vez que está relacionado, estabelecido. Ok? Outra coisa interessante aqui, um comandinho novo, na verdade eu instalei essa ferramenta aqui. É o IPT-State, ele ajuda você a ter uma visão aí da tabela de estados do IPTables. Aqui nós temos os dois, as duas entradas, né, dos dois pings que nós estamos fazendo, que é o notebook pingando o DNS e aqui o desktop pingando o servidor de web. Então aqui está o ping, está sendo registrado pelo IPT-State. Ok? Prosseguindo então, vamos parar o ping aqui e vamos ver o próximo serviço que nós podemos liberar. O próximo serviço que nós podemos liberar é o DNS, né, então resolução DNS. A gente já consegue mandar ping para os servidores, vamos liberar o serviço DNS. Para liberar o serviço DNS, vamos fazer um dig aqui, www.tfpr.edu.br, quero saber o endereço IP, vejam que o dig não funciona. Claro, porque ele está sendo bloqueado ali pelo IPTables. Então aqui está caindo na regra drop, dois pacotes bloqueados. Vai funcionar no momento em que eu liberar essa, eu vou colocar uma regra para liberar. Então basta uma regra, IPTables menos a forward, menos p udp, menos menos d port, a porta 53 é do serviço DNS com udp, menos m state, menos menos state new, menos d, o servidor DNS é 201.2.10 menos j accept. Lembrando que o domínio e o endereço IP que eu estou utilizando aqui são apenas ilustrativos. Só funciona no meu laboratório. No meu laboratório virtual. Ok, liberei o IPTables, liberei aqui o DNS, vamos fazer um teste do dig com o notebook. Olha lá, resolveu para CNAME Web e eu tenho o IP do servidor web respondido por DNS. Então quer dizer que agora o DNS já está funcionando, já posso testar o próximo servidor, que é acesso ao site web. Posso testar acesso ao site web pelo notebook usando links www.tfpr.edu.br. Vejo que ele fica aqui, ó, making connection, quer dizer que não tem, não está conseguindo estabelecer a conexão, porque está bloqueado, né? E aqui, www.tfpr.edu.br. Make connection também não está conseguindo estabelecer a conexão. Vamos fechar aqui, vamos liberar o serviço HTTP pelo nosso firewall. Então, IPTables, menos i, menos a forward, menos ptcp, menos, menos dport 80, que é o protocolo HTTP. Aqui uma entrada nova, menos, menos sim, quer dizer que a flag sim é que inicia a conexão. Então, eu obrigo aqui que a conexão tenha, deve, a entrada na tabela de estados deve obedecer a uma flag sim. Então, ali, restringe ainda mais o nosso firewall de acessos, né? State new, menos d o IP do servidor de web, que é o 2.25, menos j, accept. Ok, já apareceu aqui a última regra. Posso testar pelo notebook, já funcionou. Posso testar aqui pelo Firefox. Muito bem, funcionou também. Posso conferir aqui no IPT State. Vamos ver se aparece a porta 80. Aqui está a porta 80, olha só. Acessando a página web. Muito bem, agora mais uma configuração e o último servidor. Vamos fazer aqui a configuração do servidor de e-mail. Vamos mandar um e-mail pelo notebook. Então, mail.utfpr.do.pr na porta 25. Vejo que não tem conexão pelo notebook. Isso quer dizer que a porta 25, a MTA, está fechada para receber conexões. Vamos fazer essa liberação pelo firewall. Então, IPTables, menos a forward, menos ptcp, menos, menos d port 25, que é o protocolo SMTP. FlagSync, menos m, state, menos, menos state new. O servidor de e-mail é o endereço IP.30, 200.201.2.30, menos j, accept. Aqui vai aceitar o envio de e-mails pela porta 25. Isso quer dizer que o SMTP e MTA já está funcionando. Faço um telnet. Vou mandar um e-mail por SMTP pur aqui. Vamos lá. Tem uma conta de e-mail no meu nome, que foi criada aqui automaticamente no ambiente. Testo de e-mail 1. Enfileirou o e-mail, certo. Foi enviado para o servidor. Agora posso fazer o download desse e-mail. Aqui no IPT-State eu vou conseguir ver a seção lá, a porta 25. Daqui a pouco ela se encerra. A porta 25 está ativa ainda ali para o meu notebook. Agora vou fazer o download desse e-mail pelo desktop. Para isso eu vou usar o Mozilla Thunderbird. Só que antes de configurar o Thunderbird, eu vou fazer o seguinte. Eu vou liberar o protocolo POP para fazer o download. Então, o protocolo POP. IPTables menos... Vamos ver como ficaram as regras aqui. Então, IPTables menos a forward. PTCP menos PTCP menos menos D-Port. POP é a porta 110. Conexão menos M-State, que é uma nova entrada na tabela de estados. Destino 200.201.2.30 é o endereço IP do servidor de e-mail. Então, o POP já está liberado. Posso configurar aqui o Mozilla Thunderbird. Ele já consegue acessar a porta 25 e a porta 110. Então, aqui ele vai fazer o seguinte. Hermano arroba o TFPR.2.br. Senha 321-ABC. Está buscando a base de dados do Mozilla. É um funcionamento básico que encheu de consulta DNS o meu servidor ali. Vamos ver se tem como eu colocar só a TCP. Bom, depois eu verifico aqui. Quero ver se ele conectou. Olha, testou a porta 25 e a porta 110. Isso que me interessa aqui. Ele testou a porta 25 e 110. Apareceu aqui, olha. Ele encontrou as portas abertas. Vamos confirmar. Apareceu o e-mail. O e-mail padrão do sistema. E o e-mail 1 que foi enviado. Se eu tentar mandar um novo e-mail. Para eu mesmo aqui. Test 2. Vou usar a porta 25 e a porta 110. Para enviar e receber o e-mail test 2. Funcionou também. Isso quer dizer que a regra do firewall está ok. O que nós percebemos aqui é que. Ficou até mais fácil. Isso aqui vamos mostrar de maneira simplificada. Aqui as nossas regras do firewall. Vejam que em poucas regras aqui. Eu liberei todos os serviços. E ainda fiz uma restrição máxima. Usando um firewall stateful. Então aqui a minha melhor configuração de firewall. Usando firewall stateful. Ele permite a primeira regra. Que permite passar somente os pacotes de conexões estabelecidas. Ou comunicações relacionadas. Liberei aqui ping, DNS, HTTP, SMTP e POP. Serviços básicos aí da internet. Ok. Ficou bem mais simples aí a minha tabela de firewall. Muito bem. Vou fazer mais um teste aqui. Só para encerrar o nosso vídeo. Para demonstrar. Eu vou mostrar aqui como o reláter funciona. Então para isso eu vou vir aqui no servidor DNS. E vou sniffar uma porta nada a ver aqui. TCP dump menos NI. ETH0. E vou verificar a porta 55. Uma porta qualquer aqui. Vejo que a porta 55. Ela não tem nenhum serviço padrão da internet com a porta 55. Vou sniffar no firewall também aqui. TCP dump. Antes de sniffar no firewall. Eu vou criar uma regra para a porta 55. Então IP tables. Menos a forward. menos P UDP. Menos menos D port. Porta 55. Não tem nada a ver essa porta. É só um teste. Menos menos state. New. Menos D200.201.2.10. É o DNS. Menos J. Accept. Eu estou aceitando uma porta UDP 55. Que não existe no servidor 201.2.10. O firewall acha que existe. Mas no servidor vai dizer que não existe. Então eu vou fazer aqui TCP dump. Menos N e TH0. Vamos ver o que vai aparecer. Aqui tem uma consulta. Eu vou fechar aqui o Mozilla para ele. Fechando o Mozilla para ele não gerar mais informações aqui. Muito bem. Deve estar aparecendo só o SPF no firewall. Aqui está ok. Aqui tem um ping. Um arp. Ok. Vamos lá para o notebook. Vamos fazer assim. Dig. O TFPR.2.br. Um domínio qualquer. E vou colocar menos P55. Essa porta passa pelo firewall. Vejo que no firewall ele passa a porta 55. Vem uma resposta do servidor DNS. Que a porta é inalcançável. Servidor fail. Ah, tá. Ok. Eu mandei. Não, está certo. Vamos consultar novamente aqui. Só que está aparecendo muita informação. Vamos mandar de novo. Beleza. Mandou na porta 55. Aqui está mais limpa a informação para a gente verificar. Vejam aqui em cima. O meu cliente solicita a porta 55. E como resposta diz que a porta 55 é um ICMP port enrichable. É o protocolo ICMP. Então aqui mostra que o firewall sabe trabalhar com established related. Então vamos colocar aqui PT state. Ele trabalha com established related. Ele aceita a porta 55. Ele deixa passar o UDP. Mas lá no servidor ele manda um ICMP de porta inalcançável. Mostrando que funciona também a parte não somente established, mas também o related. Pessoal, basicamente é isso. O firewall, já verificamos aqui o funcionamento firewall. Nós vimos aqui como as regras ficaram enxutas, né? Ficaram mais fáceis de fazer. E aqui nós encerramos a parte de redes 2 com essa configuração. E quem sabe futuramente nós faremos uns vídeos mais detalhados e melhores sobre o assunto. Mas para a disciplina, no momento isso já é o suficiente. Agradeço a todos aí pela atenção. Até mais. Tchau. Tchau.